Agora a gente vai passar para o nosso noticiário de polícia. Hoje um adolescente suspeito daqueles ataques na região da Grande Santa Maria, na zona norte da capital. Nós tivemos uma cobertura intensa sobre esse caso. Ele também fugiu pela porta da frente do SEIP, pois ele morreu em um confronto com a polícia militar. Hoje à tarde a gente vai falar ao vivo com a repórter Graciane Araújo, que está acompanhando esse caso desde cedo. Graça e boa noite. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Desde o início da tarde a gente tem acompanhado esse caso, um confronto entre uma adolescente de 17 anos, o João Victor, que é conhecido popularmente, que era conhecido como Pânico. Ele morreu em um confronto com policiais do Batalhão de Policiamento Especializado do Interior, o BEP. A gente acompanhou a chegada dessa vítima ao hospital. Ele ainda estaria vivo, mas pouco depois foi confirmado o óbito. Como você disse, o João Victor era, apesar de adolescente ainda, ele só tinha 17 anos, mas ele tinha uma extensa ficha criminal, inclusive teria participação naquele atentado na região da Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina, que ficou conhecida como uma noite sangrenta, que acabou terminando com quatro pessoas mortas, incluindo uma grávida e cinco pessoas feridas. Ele é irmão de um outro homem que também foi indiciado por esse caso. Ele estava foragido, havia fugido há cerca de 20 dias e, depois dessa fuga, começaram a acontecer crimes graves lá na região, como homicídios e roubos que eram atribuídos justamente ao pânico. Esse adolescente de 17 anos que acabou morrendo em confronto com o BEP, como a gente vai acompanhar agora na reportagem completa. João Victor, conhecido como Pânico, chegou ao Hospital de Urgência de Teresina em uma viatura do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Pouco tempo depois, foi confirmada a morte do adolescente, que tinha apenas 17 anos. João Victor seria membro da facção criminosa PCC. Ele foi um dos investigados pela noite sangrenta que ocorreu na região da Santa Maria da Codipe, em outubro deste ano, e acabou deixando quatro pessoas mortas e cinco feridas. Por estes crimes, ele chegou a ser apreendido, mas havia fugido há cerca de 20 dias. Esse João Victor que reagiu à prisão, ele inclusive tem várias acusações de homicídios, investigações que estão sendo apuradas, né? Então ele é muito conhecido já aqui, causou o terror há poucos dias atrás ali naquela região da Santa Maria, é envolvido em vários homicídios e as nossas guarnições foram fazer a prisão. Ele inclusive é foragido do SEM e nesse momento ele reagiu contra as guarnições e um foi preso, está sendo entregue aqui no DHPP e o João Victor foi levado ao HUT, mas já tivemos a informação que ele teve o óbito. O confronto ocorreu durante o cumprimento de mandado de recaptura. Ele era considerado de alta periculosidade. No momento da abordagem, Pânico estava na companhia de Antônio Francisco, de 18 anos, que foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Estava junto na ação, junto com o João Vito, infelizmente o João Vito reagiu e esse outro foi conseguir, a viatura do BEP, a guarda do BEP e Rony conseguiram fazer a captura, prisão e trazendo aqui para entregar o DHPP. A abordagem ocorreu na casa dele? Num local onde ele estava se escondendo, né, numa residência, e como eu disse, foi feita toda a tentativa de prendê-lo, de abordar e prendê-lo, mas infelizmente ele reagiu e foi a óbito. É isso, Aline. Então, Pânico, um adolescente com uma extensa ficha criminal, ele que já tem um irmão também que foi preso nesses ataques que ocorreram na região da Santa Maria da Codipe. A gente ficou até o fim da tarde lá no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, acompanhando a chegada do comparsa de Pânico, um homem identificado como Antônio Francisco, de 18 anos. Ele foi apresentado, prestou algumas informações no DHPP, mas de lá foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina. A gente, em conversa com outros policiais militares, eles nos informaram que o pânico também teria envolvimento em um roubo ao carro dos Correios. A gente noticiou esse crime na semana passada, que também ocorreu na região da Grande Santa Maria. Uma pessoa dos Correios, um trabalhador dos Correios, chegava até uma residência para entregar uma encomenda quando foi abordado por dois criminosos que levaram um carro dos Correios, aquele carro amarelo caracterizado, cheio de mercadorias. Uma dessas pessoas, um desses assaltantes, também seria o pânico. A gente conversou com o policial do BEP, que vai dar mais informações sobre toda essa ficha criminal desse adolescente que só tinha 17 anos. Capitão, na ficha criminal aí do pânico, há também um assalto recente ao carro dos Correios. Positivo. Existe essa questão aí de envolvimento nesse caso. A gente também cita um fato também, na questão de novembro do ano passado, várias mortes na Grande Santa Maria da Codipe, que também eles estavam envolvidos, o qual também, nessa questão, a equipe do BEP fez a prisão deles. Então, são vários crimes. O momento que ele não teve envolvimento no crime é quando ele foi apreendido, né? Enquanto ele estava lá na casa do 100. É isso, Aline. Além desses crimes que a gente acabou de falar, o pânico também, o nome dele, aparece como um dos suspeitos pelo desaparecimento de duas mulheres. Um caso de grande repercussão que começou a ser veiculado hoje, duas mulheres que estão praticamente há 24 horas desaparecidas, Aline. E o pior é que elas, essas duas mulheres que são irmãs, elas teriam sido torturadas e possivelmente mortas na frente de duas crianças, umas crianças com idades de 4 e 6 anos, que são filhas dela. E daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre esse caso. É com você, Aline. É aterrorizante, é estarrecedor acompanhar todo esse ciclo de violência, né? Que acompanha, que circula aí a vida desse rapaz tão jovem. E tudo que está sendo acompanhado por nossas equipes hoje, desde a tarde, uma tarde muito violenta, assustadora mesmo. Daqui a pouco você vai trazer esse caso pra gente, então. Graça, até mais.